O nosso cachorro fica toda vez nesse horário querendo passear, quando ele passear ele fica louquinho, já está acostumado, da minha esposa andar com ele sempre, de manhã e à tarde ele fica esse horário já fica começando a perturbar ela, para andar, quando bota coleira nele ele fica uma vez ele quer passear, fala de coleira né, se querem toda vez, quer andar passear na coleira pegar a coleira lá para nós passear, se falar de coleira para ele ele fica aí ó, não é bom nem pegar que ele pensa que vai andar mesmo, deixa para ir mais tarde que agora não vai dar para ele não, vem para cá, não vai agora não, anda, inventa assim de passear ele fica logo perto, mas a gente vai para passear, dá uma voltinha aqui só, rodinhando aqui a casa, essa hora dessa está muito quente, deixa eu ir mais tarde com ele, se está quente aí gente, aí ele vai, inventa de passear, é só para andar mesmo, passeando aqui mais, a minha esposa levando ele para passear, é só para andar mesmo, quando eu falo de passear ele fica logo alegrezinho, aí ele faz mais isso aí, mas é mijar, às vezes faz cocô, até andar, devagar, devagar Bilu, anda Bilu, vem cá, ai gente, aqui tudo tem ó, galinha, não é nosso não, é dos vizinhos, galinha, ai gato, tá fazendo o que aí rapaz, em cima da pedra aí né, parece que vai ser resfriando aí né, na pedra, e aí o cachorro, só andando só para mijar, mijar de novo ó, já não é isso, e aí pessoal, estou aqui andando aqui com meu cachorrinho, mas gente só tem galinha ali cantando para ali para todo lado, as vezes vizinho aí, e a outra aí ó, o gato, cachorro, galinha, olha aí o tamanho desse, esse aqui fica em cima do banco, eu pego aí, deixa ele ver se ele, cachorro fora, anda Bilu, vem cá, anda, anda Bilu, anda, bilu, bilu, anda, acho que ele sente calor, quer acabar o chão para resfriar aí, mijou de novo, esse cachorro, tá bom mano, leve ele para lá, tá bom mano, Obrigado.